A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A P 알ambi F가는 sehr quiet F probe interferir adрий A CIDADE NO BRASIL 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 É a mesma não é? É a mazol. Eu tentava meter a sardinha também. Na última mazol. Uma esticada agora. Olha lá. Uma esticada. Já está fijada. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Zé hoje está a dar cabelos. O Zé hoje está a dar cabelos. O Zé hoje está a dar cabelos. Mais um bonitinho. O Zé hoje está a dar cabelos. 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 O Zé hoje está a tiradas. É o Zé hoje está a litigation. Mais uma peça, é verdade é, é verdade, já está boa, acho que primeiro deixou o pessoal vir a apanhar, quando veio o pessoal apanhou eu comei, e depois eu disse, ah não apanhei nada, e o caralho, só sai quando eu não vou, tem que vir mais vezes, mas quero começar a apanhar é porque ele vinha assim com o anzol assim meio esquisito vinha, é verdade e aí Vamos lá. 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 Está cheio de linha. Está cheio de linha de pesca. Está cheio de linha de pesca. Depois da marina devemos tirar. Está cheio de linha. Mas está pedrada as linhas ainda. Ainda estão linhas pedradas ou não? Não. Está ali. Vamos lá. Seguiramos lá na marina. Vai! Não. Vou prazer. Pasão. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.